Teus Olhos Ondas, ondas, uma a uma Baixinho vem contar Segretos feitos de espuma Baixinho vem contar Segretos feitos de espuma Teus Olhos lembram-me o céu Ondas, nuvens, no ensejo Baixinho dizem ser meu O perfume do teu beijo Baixinho dizem ser meu Ai, o perfume do teu beijo Teus Olhos lembram-me a luz Onde os meus olhos perdidos Baixinho rezam a cruz Pelos sonhos proibidos Baixinho rezam a cruz Ai, pelos sonhos proibidos São constante madrugada Esses teus olhos, Deus meu De manhã lembram-me o mar A noite lembram-me o céu De manhã lembram-me o céu Ai, a noite lembram-me o céu 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 A noite lembram-me o céu